Música 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 Não sabe aquela... Sou praéu... Sou praéu... Sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Sou guerreiro Sou guerreiro, sou sondeiro, quer mais que eu Olha a cobra! Mentira, é louca! Olha a cobra! Olha a chandilha! Olha a cobra! Mentira, mentira! Olha a cobra! Divide mulheres do meu lado direito Outro do meu lado esquerdo Olha o passamento O pãozinho Dou o pão Dou o pão Dou o pão O pãozinho Meu Deus Meu Deus É louca! Minha feira Confia na chão Desce! É essa. A hora que casa vem, a hora que você vai ficar sem o meu filho, vai ficar sem o meu filho, vai ficar sem o meu filho. Vai ficar sem o meu filho. Toda festa jogada tem que ter casamento, não tem que fazer alguma coisa. Sempre.